E a gente estava falando disso do corpo e eu estava vendo um filme outros dias de uma mulher muito bonita, mas que tinha muita vergonha do seu corpo e na hora de trançar, trançava com a luz apagada. E eu fiquei pensando, quando a gente está insegura, que imagina que o que o homem quer ou a mulher seja outra mulher, ou o parceiro ou parceira quer, é o corpo perfeito e não uma mulher curtindo e estando presente nesse momento. Pensei em você que acabou de ser mãe. E como que é isso depois de um ano com dois bebês, não um só? Porque o corpo... É outro, total, mas ele é lindo. Não, ele é lindo, mas ele é lindo porque você tem, porque você consegue enxergar ele lindo, não é normal isso. Não, eu sei que não, eu sei que não. Eu me senti muito maravilhosa com eles dentro de mim. Dois homens dentro de mim, né? É muito surreal você pensar que você está subindo uma escada fazendo quatro pés, enquanto você sobe uma escada, enquanto você toma água, você fez um rim, sabe? É muito louco imaginar essa coisa já. E ser mãe depois dos 40 também já dá uma tranquilizada, porque eu já estou estabilizada na minha carreira, eu estou com um parceiro incrível e o meu corpo realmente não voltou totalmente. Talvez ele nunca mais vai ser aquele corpo, ele vai ser outro melhor ou não, a gente vai sabendo com o passar do tempo. Mas eu estou feliz, eu estou muito realizada, os meninos valem qualquer mudança, qualquer sacrifício. E o meu parceiro tem tesão em mim. Então, se ele me ama, se ele tem tesão, me deixa com tesão e eu consigo ficar feliz em olhar e saber que as coisas não estão no lugar, mas que elas vão voltar de algum jeito pra lá ou pra cá... A porta é onde esteja, né? Não! Porque eu acho que o que eu queria perguntar era isso, o tesão não tem a ver com o tamanho do corpo ou da cintura, ou se a gente tem ou não tem barriga. Não! É como que a gente usa esse corpo, como que a gente se sente dentro desse corpo. O tesão do teu parceiro em você tem muito a ver com a tua também. Claro! Eu acho que muitas coisas só de você estar, sei lá, você levou pra música o teu sofrimento e isso te empoderou, ou seja, fez de você a do David, a música, essas histórias que você conta, e é assim como outras mulheres te veem. Então, a tua existência, ela conta histórias constantemente. Dividi até com o meu parceiro, ele falava, poxa amor, a menina me escreveu dizendo que estava mal, o casamento dela terminou, sabe? E ela escuta a minha música e ela está bem, sabe? E ele falava assim, caraca amor, eu ficava, poxa, eu tive esse poder. Então, isso também me empoderou. Claro! A continuar, a fazer as coisas que eu faço até hoje, enfim. E esse amor, que é esse amor com o que você estava falando, ele veio como? Fácil? Ele veio... É sorte? Bons relacionamentos contam com um pouco de fator sorte? É, no meu caso, foi um grande clichê, assim. Sabe aquele clichê de o amor sempre esteve ao seu lado e você nunca, você não reparou? Porque eu conheço o Tomás desde que eu tenho 14 anos de idade. Ele era meu amigo. Então, assim, ele era o cara que me via sofrendo pelos outros e falava assim, ah, amiga, você é linda, tudo vai passar. Ele era esse cara, sabe? Que me dava apoio, mas que não tinha nada sexual envolvido entre ele no início. E aí, fui para o curso, voltei. E ele disse que quando ele me viu transformada, ele falou assim, caraca, nunca tinha visto a Duda dessa forma, sabe? Nossa, mas esse é retiro, você precisa deixar aqui embaixo depois para todo mundo que está vendo o programa. Está todo mundo ali já querendo anotar o retiro. Mas se você não está disposta a um retiro, não dá retiro que te ajude. Não há retiro, não há terapia, não há porre, não há nada. Se você pegar para você e falar, é agora... É sorte um bom relacionamento? Você acha que tem um pouco? Não, é merecimento total. Olha, é muito mais astral. É, merecimento. Eu acho que as coisas vão convergindo. O meu saldo, eu digo até hoje para a Emília, eu falo, é merecimento. Você tem muito merecimento. Tem um marido lindíssimo, um pai presente. Não é fácil isso. Não, não, e ele também tem uma mulher maravilhosa, incrível, que faz tudo, é um gênio, mentira. Não, pô, que isso, né? Fica esse briso, né? Os bobs são sempre... Eu entendi, certo? Ele tem uma bunda maravilhosa, foi isso que tu falou? Não, uma mulher. Uma mulher, uma mulher. Uma bunda também, né? Uma bunda maravilhosa. Pode ser uma bunda também.